E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como você pode melhorar sua qualidade de vida. Nesse vídeo eu estarei comentando sobre o check-up anual, check-up de exames, que muitas pessoas fazem de forma periódica, levam pro médico, aí ele olha os valores de referência e fala que está normal. Embora a pessoa tenha queda de cabelo, tenha dor de cabeça, tenha dor muscular, articular, cansaço, indisposição, fadiga, né? Problema gastrointestinal. Mas os exames estão normais. Gente, né? Se fosse pra olhar valor de referência e ver se tá entre o mínimo e o máximo, não precisava de médico, né? Médico, você tem que ir num médico bom, de qualidade, pra realmente interpretar seus exames em associação com sua clínica, com seus sintomas e assim por diante, com seu histórico, né? Porque olhar valor de referência por valor de referência, esperando o caminhão passar. Se ele não analisar os valores ideais, né? Se ele não souber interpretar isso, infelizmente ele vai te dar um tratamento bem longe do adequado, né? Mas enfim, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é sobre o check-up anual, que a extrema maioria dos exames são comuns, né? E conhecidos por qualquer pessoa, que é basicamente um hemograma, é um TGO, TGP, Gama, GT, que são as enzimas hepáticas, uma glicemia, uma creatinina e uma ureia. Com raras exceções, pede uma hemoglobina glicada ou algum outro exame específico. Basicamente são esses, né? Ah, e colesterol, né? O perfil lipídico. E seu colesterol da alta passa uma estatina, sendo que, enfim, tem tanta coisa mais pra analisar, porque mais importante do que a quantidade de colesterol é a qualidade do seu colesterol. Que dá pra analisar pelos exames de colesterol, né? Tem as relações entre eles, os resultados, de acordo com o resultado. Dá pra saber se o colesterol é bom, de fato bom ou ruim, seja ele o LDL, HDL, total, o que quer que seja. Enfim, e esses são os exames comuns, mas sim, eles são importantíssimos, dá pra desenvolver um diagnóstico de algumas doenças crônicas, como gordura no fígado, intoxicação, estresse oxidativo, infecção, alergia, alguma coisa assim através deles. Risco cardiovascular também, assim por diante. Eles dão um bom olhar se a pessoa souber interpretar. Eu não sou médico, não sou bioquímico, não sou nada, mas eu estudei por fora, porque eu sei que a extrema maioria dos médicos apenas olha os valores de referência e eu quero ter uma saúde ideal, não quero ter uma saúde normal. Até porque os valores de referência dos exames são tidos como as médias estatísticas de quem faz naquele laboratório. E como a extrema maioria das pessoas só faz exame quando está com algum sintoma, quando está doente, ou seja, você não pode se guiar pelo valor de referência, porque o valor de referência é baseado em pessoas doentes, na média das pessoas doentes. Então, se você vai ter o normal, sendo que a maioria das pessoas doentes, você vai ser uma pessoa normal dentro de uma categoria de pessoas doentes. Então, não. Eu estudo aí por fora sobre exames clínicos, sobre interpretação, pra poder ajudar a mim próprio a interpretar. Claro que eu não sei todos os exames específicos, né? Mas cada semana, cada mês que passa, eu aprendo sobre um, por que disso, por que daquilo, por que tal exame está elevado, ou está abaixo do que deveria estar, ou por que está normal, mas indica alguma coisa específica. Enfim, cada semana, cada mês eu estou aprendendo pra melhor desenvolver algo específico de biohacking, de hacks pra eu melhorar a minha saúde e das pessoas à minha volta que aceitarem também as dicas, né? Mas, basicamente, é isso. O check-up são esses exames básicos, né? Que, como dito, dá pra interpretar, se interpretar de forma adequada, eles dão um bom diagnóstico, uma boa amostra de como anda a saúde do paciente. Inflamatória, metabólica, e assim por diante. Mas tem tantos outros exames que os médicos deveriam pedir que, infelizmente, né, por falta deles, fica muita coisa por trás também, mesmo tendo estes. Outros exames importantíssimos que os médicos deveriam pedir são, assim, são tantos, são tantos, mas eu vou falar aqui dos que eu lembro, que talvez seja muito ou não, né? Vamos ver como vai ser o desenrolar aqui. Mas, por exemplo, proteína se reativa ultrassensível. Ela é fundamental pra determinar o risco cardiovascular, como está o estresse oxidativo interno, como está os processos inflamatórios agudos e crônicos, como anda a qualidade do colesterol também, até porque se ela estiver alta, ela vai demonstrar um estresse oxidativo, uma inflamação crônica interna no corpo, o que vai estar inflamando também as moléculas de colesterol, oxidando elas, que é o que de fato faz mal. Homocisteína, mesma coisa também. A homocisteína pode determinar o risco de doenças cardiovasculares, de trombose, de Alzheimer, a partir de um determinado ponto do nível de homocisteína, mesmo dentro do nível normal do valor de referência, mas a partir de um determinado nível, ela é considerada com risco dobrado pra pessoa ter Alzheimer, ela é uma neurotoxina em níveis elevados, enfim, são tantos detalhes. Outros exames também são os exames nutricionais, de perfil nutricional, vitamina D, magnésio, cobre, zinco, ferritina, ferro. Índice de saturação de transferina, fundamental, porque os médicos pedem ferritina, aí se dá elevado, ela pode dar elevado por mais de 3, 4 fatores. Você precisa do índice de saturação de transferina principalmente, mas também de outros exames pra determinar se ela está elevada por excesso de ferro, por síndrome metabólica, por processos inflamatórios, por resistência insulínica ou algum outro fator. Então, né, é tenso. Os médicos não pedem. Quando pedem, a extrema maioria não sabe interpretar. Então, basicamente é isso. Você quer ter um check-up anual de qualidade? Mantenha, procure um médico particular. Se não tem condição, peça pro seu médico público. Implore pra ele. Enfim, tomara que ele seja a mente aberta pra isso, né? Infelizmente, alguns não serão. A maioria, creio eu. Mas quem sabe, né, ele te dá. Tanto os do check-up anual, né, esses tradicionais, como esses outros que eu mencionei. Vitamina B12 também, Vitamina D. Tem outros que eu não estou lembrando aqui, os hormônios da tireoide. Geralmente, eles pedem só TSH e T4. Que eles dois não são suficientes pra determinar a saúde da tireoide. Precisa de T3 total, T3 livre, T3 reverso, anti-TPO, nível de iodo, de selênio, de metais tóxicos. Tudo isso interfere no metabolismo tireoideano. E eles só pedem dois, TSH e T4. Então, é pra cair a roda, né? Outra coisa também, metabolismo cardíaco, né? Fibrinogênio, lipoproteína A, APOA1, APOB. As relações entre eles também são muito mais determinantes de valores preditivos, de prognóstico de doença cardiovascular do que o próprio colesterol. Tá uma subidinha aqui, então já tô começando a ficar afoegante. Mas, enfim, esses exames tem outros também, insulina, muito mais importante do que o exame de glicemia. Porque, às vezes, a pessoa tem glicemia lá de 70, 80, que seria ótimo. Mas, com a insulina lá no teto, lá em cima, de 20, 30, 50, tem pessoa que chega a 80, 100, em jejum. Isso é inaceitável. Se a pessoa tem uma insulina desse tanto, não importa a glicemia dela. O médico não pede o exame de insulina, aí a glicemia tá normal, mas a pessoa já tá com um processo inflamatório, de resistência insulínica, de síndrome metabólica, porque a insulina tá lá nos altares, no teto. Então, né, e principalmente a associação entre eles dois, tem uma relação entre insulina e glicemia também, pra saber se tá ideal. Porque, às vezes, é uma melhor, uma insulina de 3, 5, com uma glicemia de 90, 100, do que uma glicemia de 70, mas com uma insulina de 20, né? Aí tem uma outra continha aí pra fazer, pra determinar isso, mas, enfim, tem tantos outros exames, hemoglobina glicada, né, que raramente os médicos pedem, como eu já falei, mas que também é muito mais importante do que a própria glicemia, porque a glicemia, ela vai ficar elevada, aí a pessoa vai fazer exame. Um, dois, três dias antes, ela não come nenhum doce, nenhum salgado, nenhuma pizza, ou algum produto industrializado, sorvete. Claramente, é muito provável, a extrema maioria dos casos, aquela glicemia vai dar normal, 90, 80, abaixo de 100. Não vai dar nem entre 100 e 125, pra pessoa ser considerada pré-diabética. Aí ela engana, agora com a hemoglobina glicada não, porque a hemoglobina glicada, ela vai demonstrar, ela vai mostrar a média da glicose no sangue nos últimos três meses. Ou seja, a pessoa pode fazer uma semana sem nada, e como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, vai demonstrar de fato o que é o estilo de vida daquela pessoa. Se é um estilo de vida com alimentação industrializada, processada, com açúcares e assim por diante, se ela precisa de uma mudança, se ela precisa sair do sedentarismo e mudar seu estilo de vida. Então assim, tem vários marcadores, tem o VHS, que também é um marcador de processos inflamatórios, o ácido úrico também, que não é só pra gota, é um marcador de síndrome metabólica, de risco cardiovascular, e tantas outras situações. Enfim, tem vários e vários marcadores, que eu vou ficar falando aqui, vai dar uma lista aí de 40, 50, 60 exames. Se você quiser, tiver interesse, comenta aí, deixa aí nos comentários, que eu faço um vídeo falando sobre cada um desses outros, que eu deixei de falar também. Mas se você fizer esses outros, que eu citei, que já deve ter dado o que? Mais uns 10 aí, além do que é do check-up anual, você realmente vai ter um bom aporte de ferramentas, digamos assim, pra que o médico, se ele souber interpretar, ele possa determinar realmente o nível da sua saúde, como está, como o que suas células estão dizendo. Talvez você ache que é saudável, mas o que suas células dizem através dos exames são muito mais importantes. Inclusive, se você tiver interesse em aprender sobre como analisar os exames, como interpretar, tem uma conta pra você fazer, pra saber se você deve estar no valor mínimo, no valor máximo, e assim por diante. Mas deixa aí nos comentários, também, comenta aí, que aí eu faço vídeo sobre cada um desses exames e mostrando como deve ser a interpretação sobre cada um deles. Quais devem estar baixos, quais devem estar altos, quais devem estar mais ou menos na metade, mediante o que os estudos científicos randomizados, maior grau de evidência científica, de experimento científico, demonstram e comprovam o que dá mais risco de morte por qualquer doença, o que dá menos risco, o que demonstra mais saúde, o que demonstra menos saúde e assim por diante, ok? Mas, basicamente, se você tiver aí o check-up anual de colesterol total e as suas frações, creatinina, ureia, TGO, TGP, Gama-EGT, glicemia, e junto com aí esses outros que eu citei, hemoglobina glicada, vitamina D, vitamina B12, homocisteína, proteína C-reativa, ultrassensível, VHS, ácido úrico, tem mais um ou dois que eu comentei, mas, ou foi só esses mesmo, não me lembro exatamente, é, que eu quero fazer o vídeo aqui sem cortes ou com o mínimo de cortes possíveis, mas, enfim, se você tiver esse aporte de exames, com certeza, dá pra investigar muita coisa através deles, junto com o hemograma também, e aí dá pra fazer um associando com o outro, e dá pra determinar a sua saúde metabólica, hormonal, nutricional, inflamatória, de perfil cardíaco, tireoideano também, esses que estavam faltando, que eu citei aquela, um pouco mais no começo do vídeo, mas basicamente é isso, se você ficou um pouco surpreso com as informações desse vídeo, se você gostou, ou se você quer saber mais sobre isso, comenta aí também, nos comentários, o que vocês querem que eu aborde, mais especificamente, o que vocês entenderam, se tiveram alguma dúvida, se não gostaram, o que é, por que que não gostaram, dá o seu like, seu deslike, pra eu poder estar melhorando também, né, o que é que eu preciso melhorar, dêem seus feedbacks, pra eu poder realmente apresentar o melhor conteúdo, com a melhor qualidade possível pra vocês, né, e também, inscreva-se no canal aí pra ajudar, compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, pra realmente eles também aprenderem sobre esse conceito dos exames, pra terem noção de que talvez os médicos deles falem que estão normais os exames, mas eles continuam com sintomas de problemas de saúde, ou até com alguma doença já diagnosticada, diabetes, pressão alta, e assim por diante, então apresente esse vídeo pra eles, compartilhem nos grupos aí de família, pra realmente aprenderem sobre esse assunto, se inscrevam no canal, aperte o sininho pra receber os próximos vídeos, pra entender melhor sobre sua própria saúde, e os hacks, as ações, as ferramentas, as dicas de saúde que eu compartilho aqui, pra você realmente poder implementar no seu dia a dia, na sua saúde, e melhorar sua qualidade de vida, e se tornar uma outra pessoa, com uma saúde e qualidade de vida que talvez você nunca tenha imaginado que fosse possível ter, assim como eu, em 2015, antes de eu mudar, começar a mudar meu estilo de vida, que eu não mudei radicalmente, eu expliquei aqui no vídeo sobre minha história, eu fui aos poucos, mas eu nunca pensei que fosse possível ter a qualidade de vida que eu tenho hoje, com qualidade de sono, com desempenho físico, mental, com composição corporal, embora eu quero melhorar, que eu ainda tenho a pochete aqui, a pança, mas gordura em si, de fato, gordo como eu era, que eu cheguei a pesar e mais de 95 quilos, creio que mais de 100, porque teve uma época que eu não pesava, enfim, enfim, eu nunca acreditei, nunca pensei, que fosse possível, mas é, basta você se colocar caminho, ir de degrau em degrau, melhorar, de passo em passo, que você realmente vai ter uma qualidade de vida totalmente diferente, basicamente é isso galera, tamo junto, sucesso, uma saúde de excelência para todos nós, e até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau!